Olá, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Bora que dar início a mais uma rotina diária da crocheteira, né? Mostrar aqui pra vocês o que é que tá em andamento, né? Você já tem acompanhado aí que eu tô nessa produção de trabalhos aqui. No vlog de hoje, né? Na rotina de hoje, eu pretendo, né? Dar uma boa adiantada nessa encomenda, que eu preciso estar fazendo a entrega no sábado, né? Vamos ver como é que vai surgir as coisas aqui. Agora, eu vou estar utilizando essa sobra aqui, que eu separei pra tá trabalhando, e eu vou ter que abrir o cone de barbante lilás pra fazer uma única carreirinha, e depois eu vou voltar pra esse azul aqui. Vai ser agora, depois dessas três carreiras aqui, vem duas carreiras de rosa, uma no lilás, duas de rosa, e finaliza o bico com essa cor aqui. Aqui tem as bases iniciadas do jogo de cozinha, que tem uma, duas, três, quatro, cinco. Preciso, acho que, fazer mais cinco. Eu vou estar olhando na outra passadeira que eu tenho ali, que é um metro, pra ver quanto que vai dar ela. Na verdade, ela tá fácil, gente. Já dei uma boa organizada nas coisas aqui, e aqui são peças que eu tenho que entregar, tá? Eu vou estar fazendo base por esse daqui, gente. Ó, dei uma arrumada já, dobrei as roupas aqui, ó, organizei tudinho já hoje, gente. Agora já são 8h46, não fiz crochê ainda, mas ó, dobrei as coisas. Aqui ainda faltam os crochê pra tá organizando, e juntando as coisas que tá pelo chão ainda, gente. Varrer, passar um pano, ainda tem um monte de coisa ainda pra tá organizando. Mas eu vou dar uma pausinha aqui, só vou varrer o chão e vou fazer o serviço, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, com cinco square, gente, só que esse aqui é o square amor perfeito, né? Um pouco maior. Com cinco square, eu atingi uma passadeira de um metro. Não vou colocar no chão, porque meu chão não varria ainda, tá, gente? Mas vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, com cinco square, eu atingi um metro nessa passadeira aqui. O que que eu pretendo fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, como aquele lá é o square amor perfeito, já é um pouquinho maior, eu vou fazer mais dois square, fazer o verdinho, porque eu vou fazer ela com a união na cor base, que vai ser o preto, né? Os dois tapetes menores já estão aqui, esse aqui é o modelo Jennifer, do canal da Crochê da Gia Oficial, então vou fazer mais dois square aqui, que com sete, se aquele com cinco deu um metro, quatro, eu creio que, acho que oito, né, gente, com o square separado, eu acho que eu atinjo um metro e vinte, né? Eu vou fazer eles, como é separado, eu vou fazer uma soma depois pra ver quanto que fica, tá? E tem aqui essa encomenda, que eu preciso adiantar ela, que parei, estacionei nela, e tem essas peças aqui que eu estou trabalhando, né, num projeto aí pra apresentar pra vocês no decorrer da semana. Não sei se vai ser hoje, se vai ser sexta-feira, se vai ser na segunda ou na próxima sexta-feira, né? Eu e a Bia estamos nesse projeto aí pra poder, né, trazendo uns conteúdos diferentes aqui pra vocês no canal de rotina, né? Mas a rotina básica é essa. A casa já, o quarto já está meio que organizado, dos meninos também deu uma boa organizada lá, e agora só falta a cozinha e varrer o quintal. Tô com um quintal na cabeça. Juntar o restante das coisas que tá aqui no chão, e varrer aqui pra me sentar e fazer um pouquinho de crochê, pra dar uma adiantada, porque já são quase nove horas. Então, até as nove, eu vou terminar aqui o que eu tenho que fazer, e depois eu vou sentar e vou fazer o meu crochê. Por quê? Sábado eu preciso entregar esse, e eu queria fazer um vlog bem detalhado dele pra apresentar pra vocês no canal de vlog. Gente, olha que cor mais linda que tá ficando esse daqui. Tá um pouco estranho a iluminação assim, porque o tempo tá bem fechadão pra chuva, tá bem fresquinho. Graças a Deus, muito bom pra trabalhar. E olha, gente, esse aqui é o tapete espiral, estilo Marlene, lá do meu canal de passo a passo, né? Trabalho inspirado no tapete Marlene, que completou um ano agora em janeiro, né, gente? Lindo, lindo. E foi super tendência em 2023. E vamos ver qual vai ser a tendência que vai surgir aí no ano de 2024. Será que o tapete Marlene, os tapetes inspirados no tapete Marlene vai bombar novamente nesse ano? Vamos ver o que que vai sair. Então, gente, já tá dado início ao nosso vlog aqui. Eu vou parar ele aqui. Mais tarde, eu venho mostrando pra vocês o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não sei se vai dar pra gente bater um papo legal hoje, né? Que tem dias que eu não apareço aqui falar com vocês. Mas, se der, eu venho conversar um pouquinho com vocês, fazer um pouquinho de crochê aqui com vocês, né? E conversar com vocês sobre as coisas... Ah, achei que era sujeira, mas é um pelinho de barbante. Aqui tá as sobras, né? Sobras entre aspas, né? Que nem esse daqui tem bastante... Esse daqui eu abri. Esse daqui tem bastante, esse também. Mas são cones que eu já abri. Já fiz um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aqui, gente, ó. Como é que tá aqui? Aqui tá esvaziando, ó. Aí tem até louça aqui, ó. Meus potinhos, um copo com água. Esse daqui, gente, eu comprei pra fazer esse daqui. Porém, não era a cor, né? Era pra ser esse azul aqui. Aí eu peguei e mostrei pra cliente qual que ela preferia. Se era esse ou se era esse, né? Ela escolheu esse. Se ela escolhesse esse, eu ia lá trocar esse daqui. Esse aqui é o azul... Azul bebê. Aí eu comprei... Eu tenho aqui o azul bebê, né? Deixa eu já organizando aqui, mostrando pra vocês. Eu tenho o azul turquesa, que ainda não usei. Aí tem o azul bebê. Eu tenho esse amarelo aqui, claro. Tenho esse lilás, que é o que eu vou abrir pra fazer a voltinha lá. E tenho esse areia aqui pra tá utilizando ainda. Olha só, que lindinho. Aí desses aqui, gente... Esse tá aberto? Esse... Um, dois, três... Quatro abertos. Ah, e tem esse daqui também, ó. Esse aqui é o telha. Olha só. Tem até um estoquezinho bom de barbante, né? Embaixo tá os grandão. Esse aqui ainda não abri. Eu quero fazer essa combinação de cor com essa daqui, que eu acho que vai ficar muito bonita. Eu acho que vai ficar lindo, lindo. Com bege também. Com marrom também combina. E aqui tá os outros, né? Meu Deus. Achei que tinha derrubado o meu copo. Meti a mão nesse negócio aqui. Aí eu tenho esse daqui. É do Pires, ó. Esse aqui é o barbante azul marinho. Não abri ainda. Esse aqui é o verde água da Pires. Tá aberto. Já fiz alguma coisa com ele. Não lembro o quê. Mas eu acho que... Olha só. Esse verde água com lilás dá uma combinação de cor linda. Imagina. Com rosa também. Esse daqui é o verde esmeralda. Que até eu fiz o detalhe do tapete. Não. Daqui a esmeralda fez. Lindo, maravilhoso. E... Vou deixar só os fechados aqui em cima, gente. Do Pires. Eu acho que eu tenho mais uns fechados aqui. Pera aí. Vamos ver se tá ali. Aqui, ó. Olha o tanto de crochê que tem aqui, ó. Esses daqui é que eu tô fazendo rifa. Esses daqui é os que eu vou gravar. Esses daqui é a base que eu iniciei. Deixa eu ver. Ai, não tem. Ó, aqui tem os barbantes da Pires mesclados que eu comprei, ó. Vou ter que tirar as coisas daqui. Dar uma limpada. Ponhar esses barbantes ali num saquinho. Olha aqui, gente. Como é que já tá esse aqui, ó. Eu tenho as pérolasinhas. E não tem mais. Achei que tinha outro barbante de Pires fechado aqui. Mas não tem. Eu acho que eu vou abrir. Então, eu tenho aqui ainda, ó. Um cone fechado. Dois cones fechados. Olha aqui, gente. Vou ter que tirar esse aqui e limpar. Porque já tem dias que eu não limpo aqui. Ó. Esse daqui é o bordô. Tem o melancia. Tem o salmão neon. Mas esse salmão com o laranjado deve ficar muito bonito também, né? Ou então com esse melancia também acho que combina. Esse daqui é o beterraba e esse é o azul marinho. Então, gente. Tem, ó. Bastante barbante fechado. E mais esse daqui, né? Vamos pôr ele aqui em cima. Colocar ele aqui em cima. Ó. Barbante textil. Muito bom esse barbante, gente. Muito bom. Então, ele parece estar bem grossinho. Bem tecidinho também. Não tem quase nada de sujeira. É bem limpo. Eu abri esse cone aqui. Esse daqui também é o barbante textil. Esse daqui é o areia. Gente, pensa num barbante. Bom. Macio e gostoso de trabalhar. Esse daqui é muito bom mesmo. Esse daqui eu não sei. Esse daqui é da Barbante textil também. Também é bem macio. Bem macio ele. Tá bem macio. Esse aqui é o marrom escuro. Tá bem macio. Mas esse daqui, sem comparação. Então, gente. Tá mais ou menos organizado as coisas aqui. Vou terminar de arrumar isso aqui. E mais tarde eu venho mostrando pra vocês. Tudo organizadinho. E o que que eu fiz de crochê. Né? Vou guardar aqui a peça ali. Que aquela peça eu fiz sorteio do Arrifa. E a cliente não veio buscar ainda. Então, tá ali guardadinho. E o Simba tá aqui, ó. Na caminha dele. Vou ter que tirar esse pano. Limpar. Porque olha só como é que já tá sujo. E arrumar um outro paninho pra ele deitar aqui mais fofinho. Que esse daqui tá muito magrelinho, né? Fazer um tapete de peludinho pra ele. Imagina só. Então, gente. É. Vou parando por aqui. Mais tarde eu venho falar com vocês. E mostrar o que eu fiz. O que eu deixei de fazer. E vamos ver se vai dar tempo de eu bater um papo legal com vocês. Tá bom? Até mais tarde. Oi, pessoal. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Que tem dias que eu não apareço, né? Achei meus óculos novamente. A geladeira tava utilizando. Ai, ai. Isso aqui cansa, hein? Só do óculos cansa, gente. Vim aqui gravar um pouquinho de papinho com vocês. Gente. Eu não vou mostrar agora não pra vocês. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu terminar aqui. Aí eu vou mostrar a base. Eu peguei uma encomenda, gente. Tipo assim. A cliente perguntou se tinha peças prontas. Aí o que eu mostrei pra ela não tinha três peças. E uma das peças era menor. Que é pra jogo de banheiro que eu tinha feito, né? Isso faz eu pensar que eu preciso fazer jogos com três peças, né? Tipo, três tapetes do mesmo tamanho. No caso dessa cliente, ela não quer a passadeira, gente. Ela quer só três tapetes do mesmo tamanho. Então, é o que tá saindo aqui. E por que que eu tô falando isso? Se eu vender duas peças e a passadeira, eu tenho um tapete a bolso pra vender. E se a cliente querer as três peças, beleza. Se a cliente querer jogo de banheiro, é só fazer uma peça menor que já tem as outras duas prontas, né? Pra adiantar. E eu tô sem nada de pronta entrega, gente. Sem nada. Eu tenho um parzinho pronto e um tapete a bolso. Só. Agora eu tô aqui nessa confecção desses aqui, né? Pra fazer... É... Tá confeccionando alguns pra deixar de pronta entrega. E fazendo essa encomenda. Eu tenho essa encomenda aqui e um jogo de suplá. Pra entregar pra cliente. Que eu já falei uns dias atrás, já tinha oito dias. Agora eu nem sei mais quantos dias. Mas eu tenho que pegar firme nele. Só que vou finalizar esse jogo aqui. Porque esse aqui eu preciso entregar no sábado. E eu queria conseguir terminar essa produção desses aqui antes de sexta-feira, né? Até um meio-dia, mais ou menos. Olha, gente. A lindeza que tá ficando. Isso daqui, gente. Isso daqui vai ficar uma produção maravilhosa. Ó, já fiz um desse. Três... Duas voltinhas desse de... Eu fiz três. Eu fiz bastante coisa já, hein? Eu finalizei um azul. Eu fiz duas, quatro carreiras do rosa já. Eu já fiz os square que tava faltando da passadeira do jogo de cozinha da outra cliente. Já passei o verde. Já estendi duas maquinadas de roupa. O serviço de casa é que eu fiz só aquilo que eu mostrei pra vocês. Aí, no caso, eu terminei de arrumar o quarto e varri o quarto. Somente isso, gente. Aí, eu falei assim... Ah, eu vou vir aqui bater um papinho com o pessoal. Se não, eu vou passar batido de novo. Porque ontem eu sentei, gente. Eu levantei umas cinco horas da tarde pra fazer o servicinho lá. Tá organizado. Aí, as crianças estão em casa. Não tem muitas, assim, coisas pra fazer, né? Aí, eles acabam ajudando também a manter as coisas arrumadas. Então, facilita bastante o serviço. Eu tava pensando que eu não ia dar conta de fazer isso aqui até sábado. Mas vou dar conta. E tem uma produção que eu tô fazendo intercaladamente aqui com esses aqui. Que vai dar certo também. Ele é muito rápido de fazer. Esse tapete é muito rápido de fazer. Gente, essa combinação aqui eu tô vendo. Vai ser um bafone. Eu acho que vai vender bastante dessa combinação de cor aqui. Porque ele tá ficando lindo. O problema vai ser só encontrar esse azul. Esse azul aqui é o barbante... É... Cianorte? Acho que Cietê. Eu joguei o papelzinho fã. Não devia. Que chegou aqui na cidade, né? Eu comprei pra experimentar. Comprei o preto. Comprei o rosa. E agora, eu tô utilizando esse azul aqui. Gente, esse azul é lindo demais. Acho que eu não apareci nenhuma vez aqui pra estar conversando com vocês ainda, né? Então, ao desejar pra vocês aqui inscritos do canal. E quem não é inscrito também, né? Quem estiver assistindo às vezes só. Feliz ano novo pra vocês. 2024 seja abençoado. Muita, muita, muita produção, né? Pra gente. Muito barbante. E... E é isso aí. Essa semana, acho que já começa a cair no canal de vlog umas hashtags. Já começa a cair as programações feitas de 2023 pra 2024. Lá no canal de vlog tá um pouco parado, gente. Por quê? Porque eu tô aqui produzindo, né? Não tem como eu fazer vlog diário lá. Que não vai ter cabimento, né? E... Mas essa semana vai ter dois vlogs ainda no canal de... De vlogs. Vai ter dois vlogs, sim. No caso, vlogs detalhados. Peso, medida. Essas coisas assim. Aqui é mais mostrando como é que foi a rotina. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu não tô mostrando muito as outras produções. Por quê? Porque vocês vão ver exatamente aqui nesse canal, né? Não sei se vai ser na sexta, se vai ser na segunda, se vai ser na próxima sexta. Vão ver. Se eu der conta de fazer algumas coisas que eu pretendo fazer... Provavelmente cai ainda essa semana, né? Eu e a... E a Bia que... Estamos fazendo juntas esse... Essa hashtag aí. Que inventamos. Aí sai de uma hashtag e entra outra, gente. Ai, que lindo. Que lindo, né, gente? É apaixonante. Essa cor vai ficar maravilhosa. A cor de destaque dessa peça, gente, é o lilás. Vai ser duas carreiras no rosa. Esse rosa aqui, gente, não tem especificação de que rosa que é. Esse aqui é simplesmente rosa. Tava rosa no rótulo. Esse aqui é barbante bandeirantes. O da barbante pires tem só uma sobrinha. Olha a diferença. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha a diferença. Esse aqui parece um rosa bebê. Mas não é rosa. É só rosa. Não é rosa bebê. É só rosa mesmo. E olha esse rosa aqui lindo. Aí o rosa da pires ali tá bem pouquinho. Eu acho que eu vou pôr no cofre das sobrinhas. Que já, né, janeiro é o primeiro mês do cofre. Falando em cofre, eu preciso gravar o cofre também porque tá chegando o dia de apresentação. Gente, esse barbante da barbante... Gente, da Cianorte. Que barbante bem enroladinho. É tão enroladinho, gente, que ele até enrola, senão que você tá puxando. Dá até trabalho pra poder trabalhar com ele. Por quê? Porque a gente tá acostumado que esses barbantes menos é enroladinho, né? Aí dá aquela repuxada. Mas então, gente. Vá lá dos projetos de 2024. Pretendo no canal de vlog, né? Vou tá trazendo as hashtags, é claro, né? E apresentando pra vocês uns vlogs, assim, um pouco mais de produção mesmo. Tipo assim, eu quero apresentar pra vocês a produção de 15 dias. Vai ser tudo que eu fiz dentro dos 15 dias. Mas vai ser uns vlogs, assim, mais... Um pouquinho mais detalhado, né? Vai ter o vlog de cada trabalho. Por exemplo, esse daqui vai ter um vlog detalhado dele. O jogo de suplá que eu tô fazendo vai ter o vlog detalhado. Mas vai ter um vlog onde vai se reunir tudo. E vou colocar tudo pra vocês verem aquela quantidade que eu fiz naquele dia. Pra vocês verem o quanto que eu consegui produzir. Se eu produzir apenas um parzinho, dois parzinhos, vou apresentar o vlog de 15 dias pra vocês. Porque vai ser a realidade mesmo. E aqui no canal de rotina vai ter vlog de produção de 15 dias. Só que vai ser um pouco diferente. Vai ser misturado com a rotina. Como vai que vai ser? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o vlog de... É o dia a dia normal. Vou mostrar pra vocês. Vim aqui, bater um papo. Se der tempo. E no final do vlog, quando eu vir mostrar pra vocês o que eu produzi no dia. Eu vou apresentar tudo que eu fiz dentro daqueles 15 dias. No canal de vlogs, crochê danando a vlogs, o vlog de 15 dias vai cair na terça-feira. Porque na segunda é o dia da hashtag Cofre das Sobrinhas, né? Que vamos... Cofre das Sobrinhas 2024. Que 2023 foi bafônico. Vocês viram, né? Quem acompanhou aí. Então, fique ligadinho. A gente vai ter bastante coisas legais aí nesse ano de novo, né? E a gente tá ali tentando se organizar pra quando chegar a abertura do cofre, a gente conseguir dar uma adiantada nos trabalhos. Pra não chegar no mês de novembro, que é o mês da Black, que a gente não produziu nada de Black. A gente ter o tempo da Black também, tá? Então, a gente tá querendo se organizar pra ver se adianta um pouquinho esses trabalhos. Aí, no canal de rotina, os vlogs vai ser rotina diária normalmente, né? E vai ter uns eventos diferentes, como esse aqui que a gente tá fazendo. Que a gente mostrou um pouco das coisas que a gente tinha aqui. E estamos trabalhando no decorrer do dia a dia. Não tô mostrando detalhadamente, porque senão vai chegar no dia que eu vou mostrar todas as peças e vocês vão estar enjoados de ver, né? Por isso que eu mostro só um pouquinho. Esse mesmo aqui, esse aqui eu posso até estar mostrando pra vocês um pouco. Não vou mostrar muito não, porque eu vou apresentar também na produção. Porque eu tô usando um pouco, eu tô usando partes das minhas sobras que eu apresentei pra vocês na segunda-feira. E o horário, gente, é esse mesmo, as 19 horas. E o canal de vlogs, como eu nunca mudei, né? Tô sempre no mesmo horário. Já acostumei. E eu creio que as pessoas que estão acostumadas a vir nos meus vlogs também já se acostumaram. Exceto de passo a passo, que geralmente eu solto na terça-feira. Tá sem vlog, tá sem passo a passo, né? Tem que gravar. Eu tenho bastante coisas pra gravar. Mas como eu tô com essas produções aqui em andamento, eu não vou mexer com gravar nada por enquanto. Vou deixar pra gravar qualquer aula depois dessa... É, de sábado pra frente. Segundo semana que vem. Semana que vem daí eu vou intercalar o suplá, né? E algumas videoaulas, eu vou ver se eu consigo gravar e deixar gravado. Vai ir adiantando. Gente, muito rápido. Eu já cheguei aqui no fechamento da volta, ó. Já tô dando no céu da volta. Muito rápido de fazer esse tapete. Esse aqui é o tapete espiral estilo Marlene. Videoaula no canal de passo a passo. Ontem eu produzi pra caramba. Vamos ver se hoje vai render. Mas o que vai render? Eu já fiz quatro, cinco, seis, sete, oito, nove voltas. E os square que eu já fiz a parte, os que tava faltando, tinha cinco, seis, sete, oito. Eu fiz três square do amarelo e ainda passei o verde. O verde eu fiz com o squarezinho da vovó em ponto relevo, que tem videoaula também, gente. Tudo tem... A gente grava. Tudo a gente quer gravar, né? Aí, eu ativei os membros, gente, dos canais de vong, tá? Mas eu não tenho nada pra apresentar, gente. Assim, adiantado pros membros. No caso, eu vou ter que pegar, anotar tudo certinho pra fazer as indicações, né? Porque as meninas que estão membras lá, já tudo tem passo a passo aí, já tudo tem tapetinho com homenagem. Mas eu tava pensando em fazer pro canal de vlogs, assim, apresentar os membros na indicação. Pegar e reproduzir o tapete que eu fiz em homenagem à membra em questão. E daí, indicar ela com aquele passo a passo. E no canal de passo a passo tem uma membra só, que é a crochê da Gia Oficial. Fazer o tapete dela e fazer um vlog, né? Mas indicar no canal de vlog. Não vou tá fazendo no canal de passo a passo, porque eu não quero misturar nada além do destro no canal de passo a passo. Eu tô relaxada com os canhotos. Fiz algumas coisas e não ponhei, não colo, não postei, né? Ponhei nada. Não postei os canhotos no canal de canhotos, gente. Mas eu vou tentar me organizar pra fazer isso. Porque se as pessoas pedirem canhotos, eu não vou ter. Mas também é complicado, é muita coisa pra gente tomar conta. No caso, eu teria que tomar conta de 3, 4 canais. Destro e canhoto, vlog e rotina. Gente, tá caindo tanto cabelo. Tanto cabelo, mas muito cabelo. Muito mesmo. Eu tenho muito cabelo, mas tá caindo, hein? Tá caindo cabelo à vontade. Então, gente, basicamente as ideias de... Bom, é essa, né? Fazer os vlogs ali dessa forma. Aqui eu vou de rotina, vamos estar sempre aqui conversando com vocês, aparecendo, mostrando as coisas aqui bacanas. Correndo pra monetização do canal de vlogs também. Porque tá quase vencendo o ano, já vou começar a perder horas já. Então, gente, assiste tudo aí. Assiste tudo aí pra mim. Até o finalzinho, pra contar bastante horas. Compartilhe se vocês acham o vídeo bacana. Se vocês não acham, compartilha também. Vocês são obrigados a ver uma coisa ruim sozinha. Compartilha pros outros. É por aí, né? E é sobre isso e tá bom. Tá tudo certo. Ai, gente, esse mês, esse mês de janeiro, é aniversário do Tapete Marlene. Gente, fiz uma combinação lindíssima. Do Tapete Marlene que vocês vão ver no canal de vlog na semana. Nessa semana mesmo, acho que na quinta-feira, gente. Fiquem ligadinhos. E também eu vou apresentar ele na produção de 15 dias aqui no canal, tá? Vai ser na segunda-feira. Vou iniciar o vlog normal, de rotina diária normal. No final do dia eu vou vir mostrando tudo que eu fiz dentro dos 15 dias do dia 1º ao dia 15 de janeiro, tá, gente? Eu já matriculei os dois meninos na escola. Um numa escola, outro na outra. E eu queria colocar o meu mais novo aqui no colégio mais perto. Mas ele não quis. Ele queria ficar lá embaixo. Assim, acho que é 7 quadras de distância. A gente não é tão longe, mas também assim, não é tão pertinho, né? Ele quis ficar por lá mesmo. Ah, e o mais velho já tava cursando o primeiro ano, o segundo grau. E o mais novo, que é o Riquiano, tá no sétimo ano. Tá? Tá bom. Tô quase finalizando. O Max tá bem perto de finalizar, né? Falta, no caso, três anos esse ano e mais dois, né? Que ele tá cursando. Mas é bom. Hoje, ó, tem uns dias, tem uns dias que o clima tá bem agradável. Agora que saiu um solzinho ardido aqui, gente. Mas, normalmente, tá aquele clima, sabe? 24 grauzinhos. Delicioso, bom pra fazer crochê. Que a gente senta, nem soa. Não precisa nem ligar o ventilador. Aí, agora de tarde, já precisei ligar o ventilador. Não sei se vocês tão ouvindo o barulhinho dele aí. Tá bem quente. Bem quente. O sol começou a chegar aqui, ó. Dá pra vocês verem a claridade desse lado aqui, ó. Assim, ó. Como é que tá. Bem mais. Mas, gente, é... Vim aqui bater um papinho com vocês. Já estamos aqui em 15 minutos conversando. Eu vou encerrar essa participação aqui com vocês. Agradecer a cada um de vocês. Aos inscritos, as amigas, a quem acompanha aí a rotina. A quem tá chegando novo. Muito obrigado, né? E já quero aproveitar que estamos aqui. Vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva. Se você chegou aí e não é inscrito, se inscreva. Curte, comenta, né? Dá uma maratonada nos vídeos aí pra ver que legal. As coisas que tá acontecendo aqui, né? As coisas que a gente vem mostrando, os trabalhos que a gente vem fazendo. E 2024 tá só começando. Vamos trazer muita combinação de cor maravilhosas. E eu quero trazer pra vocês logo uma combinação de cor que sempre que eu faço, arrasa em tudo. Tanto na venda, porque é postar e vender, quanto nas visualizações no canal. Que é a cor cru, cru não é, é bege, marrom escuro e vermelho. E tipo assim, vermelho que eu digo é o tipo as tulipinhas, assim, os detalhes no caso, né? Vamos supor, se fosse nesse caso aqui seria vermelho, né? É o verde, aí bege, marrom, vermelho, sabe? Esse detalhe assim, no caso, essa combinação de cor. Eu fiz dois, eu fiz um tapete, depois fiz um jogo de cozinha. Fiz um tapete menor, um tapete, um jogo de cozinha grande, um tapete... Nossa, eu fiz bastante combinação de cor dessa, nem... Então aqui vai vindo as recordações, mas eu fiz acho que três, seis, sete, sete tapetes. Assim, uma passadeira de 1,80m, uma de 1m e mais uns tapetinhos menores. Dois tapetinhos menores, gente, lindo, lindo, lindo. Fica muito lindo essa combinação de cor. E eu acho que essa combinação de cor aqui, esse rosa com lilás e esse azul aqui vai dar muito certo. Porém, não sei se eu vou encontrar essa mesma tonalidade de azul. Mas aí tem os outros azuis que dá pra enganar a torcida, né? A gente explica pras clientes que não tem mais. Acabou! Ó, finalizando. Finalizando aqui. E eu vou finalizar aqui esse bloquinho, esses bloquinhos com vocês. E já vou finalizar o vlog também. Só pra se despedir, né? Que eu não tava agradecendo aos inscritos, aos não inscritos. Se não é inscrito, se inscreva, é claro, né? Pra acompanhar aí nossas rotinas. E eu não tenho mostrado muita rotina de casa, né? Serviços, coisas assim. Mas, a hora que eu desapurar um pouquinho aqui dessas encomendas e os trabalhos aqui que tem bastante coisa pra fazer. Eu vou fazer uma semana com vocês o seguinte. A rotina diária, nua e crua mesmo. Assim, levanta cedo o que faz ali. Dali a pouco o que faz depois. Tudo assim, durante uma semana. Pra vocês verem que a rotina da dona de casa, artesã, é aquela mesma coisa. Levanta cedo, no meu caso aqui. Levanta cedo, faço almoço com a minha esposa, arrumo a minha esposa dele, vai pro serviço. Enquanto as crianças não estão de férias. Estão de férias, não vão pra escola. Mas, enquanto estão pra escola, vai pra escola. Chega o almoço e limpa a casa, lava a louça. Sabe aquela mesma coisa de sempre? Crochê. Então, não tem muita diferença não. É sempre a mesma coisa, gente. Ó, mais uma base finalizada. Mais duas voltinhas finalizadas. Segunda, já fiz uma, duas, três, quatro etapas de trabalho hoje. Aí eu tenho essa daqui, eu vou parar. Por quê? Porque a outra parte vai vir no lilás. Então, eu quero fazer nozitapas pra eu poder conseguir fazer tudo que eu preciso. Aí eu vou passar pros caminhos de mesa, de dois motivos e três. Vou passar um detalhe em rosa, vai ser esse rosa aqui, que vai destacar no bordô. Aí depois eu vou vir com o bordô e o bico. E a redinha de dois tapetes, de duas tampas de vaso e o bico de dois tapetes que eu preciso finalizar. Que vai ser com o lilás, que primeiro eu vou fazer aqui e depois eu vou pra lá. Então, gente, obrigado, um beijo, fiquem todos com Deus, né? E no final do dia, lá pelas cinco horas da tarde, cinco e meia, aqui no meu horário, eu venho finalizando, mostrando pra vocês tudo que eu consegui fazer no dia de hoje, na quarta-feira. Então, beijo e até mais tarde. Oi, pessoal, voltei aqui finalizar o nosso vlog de rotina diário. O serviço tá lá, mas agora eu vou largar o crochê, porque eu fiz bastante coisa. Não fiz tudo, tudo que eu queria fazer. Mas, olha só. Aqui eu tinha cinco square pronto, né? Vamos filmar corretamente. Cinco square pronto. Eu fiz o seguinte, fiz mais três no amarelo e fiz o verde em todos os cinco, seis, sete, oito square. Por que que esse daqui tá diferente desse daqui? Porque, olha que lindo, gente, que jardim mais lindo. Porque esse daqui eu vou fazer a união deles na cor do trabalho, ou seja, vai ser preto pra fazer a união. E esse daqui não precisa da união, porque vai ficar num tamanho bem bom. Acho que uns sessenta e seis, sessenta e cinco centímetros, então vai ser excelente. Por enquanto, esses aqui vai ser a última vez que vocês vão ver aqui na rotina diária dessa semana. Só a semana que vem que eu vou pegar nesses aqui, tá? Esses aqui finalizei, esse aqui dei conta de fazer o que eu queria. No soplá, gente, não fiz nada. E as outras peças, essas duas peças aqui, eu peguei ela depois, porque eu ia abrir o cone de lilás, aproveitar pra finalizar aqui, gente. Esse daqui, esse daqui, é um parzinho de tapete do cofre das sobrinhas que ficou sem o bico, porque eu fui fazendo roxo e não gostei. E o lilás eu não tinha. Como eu comprei pra fazer essa peça aqui, aproveitei e finalizei o bico. Vou mostrar aqui pra vocês, porque vocês já viram essa peça, mas eu vou apresentar pra vocês essa peça mais uma vez, finalizada, gente. Vou mostrar só um pedacinho aqui, não vai ter aquele espaço bem bom, porque tá cheio de barbante aqui. Mas depois, quando eu for fazer o vlog de apresentação, eu tiro tudo. E olha só, gente, que lindo que ficou esse bico de acabamento, gente. Esse bico de acabamento aqui, eu fiz inspirado no tapete da Bia, tá? A Bia trouxe um tapete muito lindo com esse bico. Eu não sei essa parte aqui se é igual, lá do tapete dela, mas esse detalhe aqui, ela fez no tapete, eu gostei e coloquei. E agora, tô utilizando em algumas peças aqui. Esse aqui é o tapete... Esse tapete aqui, na verdade, não tem nome, tá, gente? Mas é a base do tapete Juliana, ó, a basezinha, os tendências, aquele detalhe do Juliana, e com um detalhe diferente aqui no bico, tá? Então, não é o tapete Juliana, é um outro trabalho, mas é quase a mesma composição de Juliana. Daria pra fazer uma videoaula, né, gente? Ai, a gente faz de um pé de galinho a galinhada. Esse daqui, gente, não finalizei, que eu queria fazer a redinha, então tá sem fazer. Esse aqui vai pra amanhã, esse daqui tá finalizado, e esse daqui vai pra amanhã. E esse aqui vai pra amanhã também. Aqui, nesses aqui, o que que eu fiz hoje? Vou deixar as outras duas peças aqui assim pra vocês verem, e eu explicar pra vocês tudo certinho tudo que eu fiz hoje. Hoje, nesses aqui, eu fiz quatro carreiras de azul, duas no rosa, nesse, duas nesse, duas nesse, e uma de lilás em cada uma das três peças. Olha que lindo que tá ficando isso aqui, gente. Muito lindo. Cores, gente, a escolha da cliente, tá? Estou fazendo a cor e segundo a escolha da cliente. Aí, passei também uma volta de laranjado nesse daqui. Não vou mostrar muita coisa pra vocês. E uma volta de rosa nesse daqui. Então, eu fiz uma carreira, duas carreiras, aqui eu fiz duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ops, nove, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, mais oito, parte em vermelho e dois desse, e oito, ali foi nove, nove, dez com a carreira do biquinho aqui. Então, meu crochê rendeu bastante, fiz bastante coisa. Se eu não tivesse, acho que pego esse daqui pra tá finalizando, teria feito a redinha desse daqui, e às vezes até conseguido fazer esse daqui. Porque esse bico é fácil? É fácil, mas ele demora um pouquinho, porque são cinco picôzinhos aqui, e são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos pra tá fazendo esse efeito aqui. Então, gente, dá um pouquinho de trabalho. Então, no artesanato hoje, na minha rotina do crochê de hoje, fiz tudo isso daqui. Algumas metas consegui finalizar, e amanhã a gente finaliza algumas coisas que começamos hoje. Esse daqui finalizei hoje, provavelmente esse daqui eu finalizo amanhã, esse daqui também finalizo amanhã. Então, provavelmente esse daqui eu vou dar uma boa adiantada, porque vai ser duas carreiras no rosa e vou voltar pro azul. Não sei se vou fazer muita coisa, né? Mas eu tenho aquele lá também pra finalizar, porque os dias de apresentações estão chegando e a gente tem que se organizar aqui, né? Então, o vlog de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Já choveu bastante aqui hoje, a gente dá uma olhadinha mostrada pra vocês, ó. Vou arrumar aqui, vou fazer o serviço ali que eu tenho que fazer agora, né? E olha só, já choveu bastante hoje. Lavei três maquinadas de roupa, eu tenho uma máquina cheinha, mas não dá pra estar estendendo agora, ó. Agora já limpou o tempo, mas choveu bastante, bastante. E a nossa construção tá aí, só final de semana que meu esposo tá mexendo. E olha lá, gente, acho que vem mais uma chuvinha ali. Então, gente, se vocês não são inscritos, né? Se inscreva, curte, comenta e compartilha. E assim como eu já falei com vocês aí na hora que eu tava batendo um papinho legal com vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!